Oi pessoal, nós estamos aqui em Quitaúna, que é um bairro de Osasco, uma cidade aqui da região metropolitana de São Paulo. Estamos aqui com o Wagner, de frente a esse conjunto do Minha Casa Minha Vida, que vai ser inaugurado agora. Um conjunto construído com apoio da Caixa Econômica e do Governo Federal. Nós precisamos retomar o Minha Casa Minha Vida. Fala Wagner. É isso aí Zaratini, estamos juntos, temos que fortalecer o Minha Casa Minha Vida mesmo. Então, tem que contratar mais unidades habitacionais para aquecer a economia aqui no Brasil e dar moradia popular para achar renda aí.